E aí galera, boa tarde, beleza? Aqui é Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech. Hoje dia 3 de outubro de 2017 eu tô completando aniversário e a gente tá com uma folguinha hoje aqui e vocês sabem que homem quando tá em casa de bobeira é pra fazer Emmy, né? Então eu vou mostrar alguns algumas coisas pra vocês aqui e vocês vão tirar suas conclusões do que que eu vou aprontar, o que que eu vou trazer de novidade pra vocês hoje pra comemorar esse meu aniversário aqui. Primeira coisa aqui, uma toalha, ok? Segunda coisa aqui, uma travessa de vidro E a terceira coisa é essa aqui, One Plus 5. E aí galera, é isso? É isso. Eu vou pegar esse aparelho, eu vou imergir ele na água, vou botar ele dentro da travessa cheia d'água e vamos fazer o teste de certificação IP67 nele, vamos ver se funciona. É meio loucura, é muita loucura, mas é um teste que eu acho bem pertinente, já vi alguns vídeos aí e não vi nenhum que dá errado. A One Plus não divulga essa certificação, dizem que é por não querer oferecer uma assistência ou suporte em caso venha acontecer algum problema, então eles não divulgam isso, mas de fato tem e a gente vai fazer esse teste agora e vamos nos certificar. Então vamos ver se o teste vai ser a vera, se o aparelho vai passar, vou colocar em risco realmente, correndo o risco aqui de perder quase dois mil reais que eu investi nesse aparelho, mas vamos lá, com fé em Deus o negócio vai dar certo. E outra, se der certo tem grandes chances de eu trazer esse aparelho para o meu uso próprio, porque eu usei ele durante dois dias para fazer o review e o aparelho é fantástico. Eu estou usando hoje o Honor 9, que inclusive com ele que eu estou filmando agora, com a câmera frontal, é um aparelho sensacional, mas o One Plus realmente é uma máquina, é uma máquina. E só não fiquei com ele de cara já pela aparência dele, por ele ser tão similar ao iPhone, né? Todo mundo sabe disso. Está aqui. Essa versão cinza que eu comprei, ela já distoa um pouquinho, né? Já não é tão aquela cara, mas é, não tem como negar que não seja a cara do iPhone 7 Plus, né? Mas esse cinza ele já foge um pouco. Então a gente bota uma capa, dá uma disfarçada, bota esse preconceito de lado e ele passando nesse teste, a gente vai passar a utilizar ele no nosso dia a dia constantemente, beleza? Então vamos dar uma pausa agora e vamos preparar tudo aqui para fazer o teste. Aguarda aí. Bom, galera, está aí tudo preparado. Vamos lá, eu estou respirando fundo aqui, o sangue está correndo quente, estou suando frio. Realmente eu nunca fiz isso, ainda mais um aparelho que a gente sabe que não tem certificação, não tem garantia nenhuma. Estou fazendo isso por minha conta e risco, que se der errado o prejuízo vai ser todo meu realmente. Ai Jesus, o coração está batendo aqui acelerado, hein? Vamos respirar, contar até 5 aqui e colocar ele na água, beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Está aí, galera. Jesus. Já ficou um tempinho, hein? Caraca, o coração está muito acelerado, Deus me liga. Vamos retirar, vamos? Deixa eu desligar ele. Caraca, eu acho que ele passou, hein? Olha aí, galera. Caraca, está funcionando perfeitamente. Vou desligar aqui para vocês verem. Nenhuma bolha d'água, nada. Nada, 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 nada. Ai meu Deus, que alívio, hein? Caraca, eu estou tremendo. Câmera. Funcionando direitinho também. Tirou foto. Tudo no esquema. Ufa! Volume. Perfeito. Chavinha aqui do silencioso. Perfeito. Cara, tudo ótimo, hein? Que alívio, hein? Puta merda, que alívio. Então foi isso, galera. Teste feito na loucura. Que bom que deu certo, né? Mas está aí. Certificação IP67. Então, quando aquela chuva que você pega ou aquele mergulho na piscina que você esqueceu que está com o smartphone no bolso. Está aí, galera. Pode mergulhar, pode tomar banho, pode ir na piscina, pode pegar uma chuva que não é o fim. Seu smartphone, ele vai estar salvo. Pelo menos esse aqui aguentou alguns segundos aí debaixo d'água. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela parceria de sempre. Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu. Até a próxima.